Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos. Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos, desde por cima, homens e perigos. Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos. Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos. Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos. Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos. Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos. Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos. Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos. Opa Guia, braços e amigos, olhos fechados, desde por cima, homens e perigos. Eu também não puxei o cão! Guarda o cão! Nana! Querias? Querias o meu cão, mas eu não estou zoando! Eu posso fazer xixi! Guarda-te o cão! Guardas o cão? É isso que eu quero! E o cão? Guarda-te o cão! Eu desconfio! Não! Guarda-te o cão! Não! Guarda-te o cão! Não! Guarda-te o cão! Guarda-te o cão! Tens aí muitas coisas ainda não! 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 Vira o cão! Eu quero o cão! Não! Eu também! Guarda-te o seu cão! Não! Tem um objeto estranho! Não matou o cão! Tia! Carna! É boa a carne! Está praticando o cão! Fica ou não fica? Fica! Fica! Filantão! Fica! Não, 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 não Não é o que você quer? É o que você quer? Com isso! Estão! Tem uma voz, liga-se na tela! Vem a me cantar! Aqui na esta festa! Estão a casa! Estão a casa! Também se tornou! Agora vai água no vulcão! Guarda o cão! Guarda o cão! Para guardar o cão! E vamos à boca! Tchau. Aproveitaram-te palminhas! Aproveitaram-te palminhas! Aaaaaah! Aaaaaah! Vem na área do mordoca! Eu fiz o meu! Já tenho a sua certa! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Estás a ouvir? Estás a ouvir? Dê-me o bala! Vem naquele amor! Não vou fazer isso! Vem com a vida! Vem com a vida! Vem com a vida! Não vou, não vou! Não vou, não vou! Não vão, não vou! Oh... a tiririria, Oh, tiriruca, Oh... Não! Mostras-te a tiririca é um carinho... Uso temos um carinho... Oh, tiririca! É um sorriso! É normal! Acho que alguém não lhe explicou uma coisa. Isto é uma festa para crianças. Crianças! Não. Então vem da Tiririca. Não podes morrar com eles, Tiririca. Porquê? São crianças, exatamente. Boa, Tiririca. Tiririca, e tens de estar bem com o Tururuca. Eu não gosto do Tururuca. Porquê que não gostas do Tururuca? Não gostas do Tururuca. Mas, Tiririca, não faz mal. Estes foram deixando todos com a alimentação. Não, Tiririca. É para as crianças. Mãe, não faz para mim? Olha, Tiririca, vamos fazer o seguinte. É assim, eu acho que a Mãe Natal disse que precisava de ti. De mim? Sim, mas não tivemos. É assim, a Mãe Natal precisa de ti, pois acho melhor. Dispediste as crianças, está bem? Posso ir dar peijinhos? Pode, pode. Diga adeus a Tiririca. Tchau, Tiririca. Tchau, Tiririca. Tchau, Tiririca. O TIRINICA! TIRINICA, ficamos nós com o cão. Podes ir, TIRINICA. Podes ir, podes ir. Vai, TIRINICA! Tchau, tchau! Vai, TIRINICA! Oh, TIRINICA, tchau! O TIRINICA fica. A Mãe Natal vai tomar como nós dissemos. Tchau! Vamos, TIRINICA! 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 Vocês já viram que a TIRINICA é muito impulsiva. Ela é... Ela é amiga da Liliane Maris. Dei um adeus, meu povo. TIRINICA! TIRINICA! Por que é que tu estás com ela? Só assim meio... Não o sabes? Mas tu és um homem, um palhacinho, bem comportável, sempre com esse chapéuzinho à tarde. Parece a cor da bandeira, bem viva. Não sei, mas parece alguma bandeira. Tu tens de estar com pessoas como tu, TIRINICA. O cão, TIRINICA. Aqui! Aqui! Olha! Tadinho! É o amigo! TIRINICA! Vocês não querem ajudar o TIRINICA? TIRINICA! Sim! É que eu não posso ir para o TIRINICA! É alguma coisa! Anda! Ela voltou! Ela voltou! Ela voltou! Oh, TIRINICA! Não, não vai! É assim, pronto. Como eu já lhe disse, isto não é muito fiar. É melhor ficarmos com o TIRINICA. O TIRINICA, queres ficar connosco? Não! TIRINICA! O TIRINICA mete o chapéu aos filhos. TIRINICA! 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 Porque conhece a Liliana Maris, não faz o que é? TIRINICA! Eu tenho uma mala chique! TIRINICA! 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 Olha, vai embora, faz boa viagem. Deus! Que a gente depois manda a dizer alguma coisa. Um postal! Um postal! Não, quero uma prenda! Uma prenda, uma prenda! Um papel! Uns boas novos, para a costa de um... Compre, sim! Ok, está bem. Compre, adeus! Tchau, TIRINICA! 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 Vamos lá para ficar com a TIRINICA! 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 Ficas conosco! É melhor não ruins... Ficam aí com o Tururuca ou não? TIRINICA! TIRINICA! Mas vocês tratam-no bem? TIRINICA! Então, vai lá Tururuca, vai para a para que a sala! TIRINICA! Oh Tururuca, Tururuca... A gente não está a querer também mandá-te embora, mas é que a festa vai continuar. Olha, 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 vem o cão ao Tuna Duca. Sentem-se ao pé do Tuna Duca, sentem-se, 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 baixam-se o seu pé. Já toma basta, não, está tudo bem. Temos uma enfermeira, a enfermeira Glória, o Cerela, está desaparecendo. Há mais, há mais, há mais, há de ser a primeira Glória, mas não, ninguém está a ferida. Ó meninas, então vamos lá, é simples. Vocês agora não querem continuar a festa, querem ficar com os palhaços? Sim. Só com os palhaços? Não. Querem continuar? Sim. Já se esqueceram da Minnie e do Mickey? Não. Ainda se lembram do Minnie e da Mickey? Ainda querem o Minnie e a Mickey? E os palhaços? E mais nada? A tira-dica não. A tira-dica não. A tira-dica não. A tira-dica sim. E as prendas? E com as prendas não querem mais ninguém? A menina. Quem? A mãe-natal. Mas tu já disse que o pai-natal não vem. Só temos a mãe-natal. A mãe-natal. Por falar em mãe-natal, pega a mãe-natal. 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 Pega a mãe-natal. Olha, para além disso, se não desfaltar uma mãe-natal, que nem desliga-me. Mãe-natal. Mãe-natal. Está muito fracinho. Ela tem que gritar hoje. Azul. Não para de ir ao Minnie. Mãe-natal. 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 E como o pai-natal não pôr vir, ela está um bocadinho nervosa. Estão a perceber? Por isso vocês têm que ter amigos dela. Porque ela há pouco ficou triste quando vocês disseram que só queriam a mãe-natal e não queriam o pai-natal. Ah! Mãe-natal! O que é que lhe querem? Olha, mãe-natal, as crianças querem dizer, mesmo que o pai-natal não venha, eles gostam muito de ti, não é? Sim. Gostam. Eu, Mãe-natal, até que querem uma cozinha só pequenina. Então, eu pensei, vem, e trouxe uma cozinha pequenina para vocês? Não querem? Não querem. Então, eu vou ver se já a luz está pronta, está bem? Só um bocadinho, só um bocadinho. Vai lá, Mãe-natal, vai lá. Mas volta, Mãe-natal. Volta. Também é uma grandinha. Agora é assim, a Mãe-natal lhe adora, porque ela tem que separar as vossas prédicas dos outros meninos que ela trouxe para a cozinha toda. Porque ela hoje já está a trabalhar para a cozinha. Vocês não sabiam? Ah, mãe, é assim, eles têm um calendário para cada cidade. A sério? A sério. Não sabia. Ok, ok. Então, um calendário, e a Mãe-natal, hoje? O Pai-natal disse, Mãe-natal, tens que ir para a cozinha. E ela vem. Agora é assim, enquanto...